E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Ah, e a polêmica sobre as Smart TVs continua. Cara, como é que você vem aqui e fala no canal que o meu televisor não é Smart, né? Que é aquele televisor que tem o logotipo do burrinho. Pô, cara, eu gastei uma grana pra comprar um aparelho que me disseram que é Smart TV e afinal de contas eu não tenho uma Smart TV. É isso aí. Se o seu aparelho de televisor não roda a sistema operacional Android, ele não é tão smart assim. Ele pode ser smart com alguma capacidade de acessar a internet, o próprio aplicativo do YouTube e outros aplicativos que vêm previamente instalados, mas você não tem a capacidade técnica de rodar qualquer tipo de aplicativo como você tem um smartphone de verdade, que inclusive roda a sistema operacional Android. Eu faço um questionamento pra você. Será que você consegue instalar aí qualquer tipo de aplicativo? Procura um jogo, um aplicativo de cálculo, um aplicativo de física. Vê se você consegue instalar nesse seu televisor. Ou até mesmo aquele streaming que todo mundo roda aí. Será que o seu televisor tem ele realmente instalado? Roda aí a central de aplicativos na loja, o App Store do seu Smart TV, então Smart, e vê se você encontra uma grande capacidade de aplicativos, os mesmos que, por exemplo, existem no sistema operacional Android. Com certeza você não vai encontrar. Então, a sua TV Smart, ela não é tão smart assim, porque ela não roda sistema operacional Android. Ela deve rodar um sistema operacional um pouco mais limitado. São sistemas criados a partir do sistema aberto de televisão. Todo mundo sabe que o sistema Android foi baseado no sistema Linux. A Google comprou o Android de uma outra empresa, que inclusive levava esse nome também, Android. E montou aí um sistema operacional perfeito, que cabe em todos os smartphones, a maioria. Existe aí essa grande capacidade de instalar os aplicativos. A gente tem uma loja ali, que é o Play Store, que a gente acha qualquer tipo de coisa. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer isso de uma Smart TV com um sistema operacional mais limitado. Tá bom? Então, essa é uma polêmica que, infelizmente, não tem uma regra, porque hoje todo mundo chama de Smart o produto que roda até o navegador de internet. Hoje, o pessoal está chamando de Smart. Então, é meio complicado. Mas o Smart mesmo, legítimo, é aquele que tem o sistema operacional Android, que você pode instalar livremente qualquer tipo de aplicativo que você queira. Tá certo? É óbvio que você não vai instalar o aplicativo do banco na sua televisão, porque você não vai ter câmera na televisão para poder pagar, fazer Pix, QR Code, essas coisas. Até ler boleto, né? Mas, se você quiser instalar o aplicativo do banco, com certeza você vai conseguir instalar. Só não vai usá-lo. Porque ele está disponível na Play Store. E se a sua televisão roda Android, com certeza você tem essa aptidão de instalar. Tá bom? Então, vamos tomar cuidado com conceitos de Smart, porque hoje todo mundo chama qualquer coisa de Smart e, no fundo, confunde o público. Porque vende um produto, o cara acha que vai ter um televisor que vai rodar qualquer coisa e, quando leva para casa, descobre que não é bem assim que a coisa funciona. Aí fica vendo aí no YouTube maneiras de instalar o aplicativo que o cara quer dentro de um sistema operacional limitado que, muitas vezes, você não consegue instalar. E, se instalar, corre o risco de danificar o sistema ou, então, alterar até o sistema operacional e perder a garantia do fabricante, que é uma coisa terrível quando acontece. Então, vamos ficar esperto aí, e cobrar aí, que as pessoas deixem bem claro, né, os comerciantes, principalmente, e deixem bem claro se o produto que eles estão vendendo é realmente, roda o sistema Android ou não roda. Se não roda Android, deixa claro, gente, não roda Android. Tem uma loja de aplicativos, mas não é o Play Store. Porque, se não, confunde o público realmente, porque, hoje em dia, Smart é um termo muito genérico. Qualquer coisa, hoje em dia, é Smart. Então, não é bem assim que a coisa funciona, tá bom? Então, esse é um comentário técnico, né, nosso. Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai. Tem fabricantes que vão achar que é errado. Tem fabricantes que vão criticar. Mas, gente, a verdade é essa, né. A gente, nós trabalhamos com tecnologia há muitos anos no mercado e também nós, né, nos confundimos em adquirir um produto que a gente achou que era um Smart, né, e, no fundo, descobriu que é uma televisão do burrinho ali, né, que só tinha três aplicativos úteis, o resto tá tudo bloqueado e você não consegue instalar mais nenhum aplicativo. É uma loja que é online, ela nem existe fisicamente no televisor, ele consulta uma nuvem, quer dizer, é uma coisa surreal, né. Então, não se pode chamar um produto desse de Smart. Tem a dó, né, minha gente? Então, é isso que a gente veio trazer aqui, essa polêmica no canal e é uma polêmica verdadeira, né. Tem gente que tá adquirindo aí muitas televisões que acham que é Smart reclamando aí à vontade, vocês podem ver aí quantas reclamações tem aí pela internet de várias marcas, não é só uma marca, são várias, né, que o pessoal libera aí no mercado supostas Smart TVs que, no fundo, não rodam o sistema Android. Então, não se pode chamar de Smart, né, verdadeiramente Smart. São televisões interativos, né. Talvez o termo correto seria televisão interativa, porque você tem ali internet, tem browser e tudo, mas não tem uma loja de aplicativos decente, no mínimo, né, não tem nenhum aplicativo que você tenha liberdade de instalar ou retirar. Ele vem de fábrica com aquilo e se você gostou, gostou, se não gostou, vai ter que ficar com ele o resto da vida. Então, vamos abrir o olho, minha gente. Smart realmente é aquele sistema operacional Android. O resto, realmente, é algo que não é tão Smart assim, beleza? Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem Serviços Técnicos e Videoproduções Reunindo as tuas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 23 08 4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com.br